Olá pessoal, hoje eu trago mais um jogo artesanal, feito com materiais acessíveis e baixo custo. O nome do jogo é Acerte ao Alvo, onde tem como principal objetivo jogar uma bolinha, feito de TNT também, com papel dentro, até acertar o alvo, o centro do jogo. O jogo conta com quatro cores, o preto, que é esse pequenininho, quem acertar no preto contabiliza 50 pontos, o amarelo contabiliza 40, o vermelho 30 e o azul 20 pontos. Aí, para utilizar os materiais, tem essa bolinha aqui, e no final vou estar falando um pouquinho quais são os materiais que são utilizados. 40, 30 e 40. Vamos contabilizar novamente, a D. Milma, próximo, né, no meio aqui, vamos contabilizar, não é isso? Então vamos contabilizar aqui, 50 mais 40? 90. 90 pontos, Júlia fez quanto? 40. 40 na outra, 30 e 30. 30, 70, não é isso? E a outra também fez 70. Os materiais utilizados são materiais acessíveis e baixo custo. Nós temos o TNT, que hoje eu compro no mercadinho, de um real, mas é em torno de um real, um em 50 ao metro. Então, para criar esse jogo aqui, nessa parte azul, eu gasto um metro e meio, né, para fazer o jogo. O vermelho eu gasto em torno de 60, um metro, um metro, 70 centímetros. O amarelo utiliza ali 40 centímetros e o preto um pedacinho só. Para fazer, né, a peteca ou a bolinha, você pode utilizar o papel, né, qualquer tipo de papel. Quem embola ele, vem e faz em torno de uma bolinha. Pega o próprio TNT, um pedaço do TNT, utilizando um cordão, né, nós temos aqui o cordão, para ser, né, o objeto do jogo, vai ser, né, ele que vai facilitar com que possa vir a acertar o álbum, né. É um dos materiais que eu utilizo. É, cola de silicone também, para reforçar, para que ele fique mais resistente, não fique soltando, né. Bastão de cola quente também, utilizo. Então, tesoura, então você pode ver que é um jogo de baixo custo e que tem como principal objetivo desenvolver tanto a coordenação motora ampla da criança, como a orientação espacial, né, a percepção espacial. Dentro também, né, a diversão que a criançada vai gostar bastante. Então você pode estar fazendo esse jogo em casa, com seu filho, pode estar levando também, né, para a escola, né, pode estar construindo você, professor, está levando esse jogo para a escola. O tempo para produzir esse jogo é muito rápido, é questão de...